Música Obrigado pela presença galera de Cosmópolis Parabéns Os 30 minutos mais longos da vida Música Cadê a secretar? Obrigado por ter vindo pela presença Pose pra foto aí da galera Portal Nogueirice Vem aí também hoje eu acho Pose pra foto Pode fazer tua propaganda aí Multidrogas Planalto a dose certa pra sua saúde Apoiando aí Eu não quero falar que o Felipe tem a salsicha Viu gente, eu não quero falar Por isso que eu to falando amigo do Scooby-Doo Obrigado Leo, parabéns Representando Arthur Nogueira aí Valeu Aê, meu Deus Salsicha Apoiando aí Trinta, quarenta, quarenta Quarenta, quarenta Quarenta atrás Quarenta atrás Quarenta atrás Trinta, quarenta Trinta Eu sei que vai escorrer Quarenta e eu acho que tá no mundo Terceiro Bora Rodrigo Bora Vamos buscar a Cardelli Ah entendi Ah esse aqui é o Vai na rua Acho que esse aqui é o quarto taca de bujo 容 Baixo Você contou Resalis Elite da volta Vaiane ogre Tá guardando o bonito Vou cidade Aêêêêêêêêêêê E aí, Marcelão, lembrancinha pra você. Fica do lado esquerdo aqui, ó, que a gente vai montar. Por gentileza, obrigado pela presença aí, galera de Cosmópolis, hein? Fica pro lado de lá agora você, Magossi, do lado de lá a gente vai, tô deixando. Terceiro colocado, categoria over 40, veio lá de Elias Fausto, prestigiar nosso evento, que fica aqui do ladinho do Marcelo, aqui do lado esquerdo, obrigado. O segundo colocado, número 1, do lado do Magossi lá, pôs pra foto, fica lá do lado do menino. E o grande campeão, veio de Cosmópolis, Ednilson Cardelli, número 29. Ednilson Cardelli, vem cá, chichurra. Parabéns, Caider. Vai largar daqui a pouco na Elite também, vai correr as duas, tá animado. Você caiu na langoa, Ednilson? Fica no meio lá. Fica no meio ali, Ednilson, por favor. Obrigado a todos pela presença. Pessoal, junta mais aí, por favor. Peço desculpas pela simplicidade, por enquanto, na premiação, mas é o nosso primeiro evento. A Prefeitura de Horto Nogueira nos deu tudo que podia. E o chichurra falou que na próxima etapa que tiver aqui, Arthur, a gente vai conseguir o parabéns, viu? Obrigado mesmo. Obrigado pela presença. Pose pra foto, depois você fica do lado esquerdo aqui, faz sabor, Serginho. Quarto lugar, veio da cidade de Itapira, Thiago Paiva, patrocínio? Pro Hunter. Pro Hunter, obrigado pela presença. Obrigado por vocês terem vindo. Fica do lado direito lá agora, Thiaguinho, por gentileza. Em terceiro lugar, numeral 30, representando a cidade de Artur Nogueira, Rodrigo Tonucci. Parabéns, Rodrigão. Segurou muito. Pelo lado de cá, Rodrigão. Pra cá, Rodrigão. Obrigado. Em segundo lugar, veio da cidade de Cosmópolis, numeral 43, Júnior Danim. Vai lá, mais conhecido como Luan Santana, falaram por mim. Vai lá, dá a propaganda do patrocínio. Obrigado pela presença, viu? E o grande campeão, veio da cidade de Itapira, Ivan Luiz Dracena. Valeu! Fica no meio ali da galera, por favor. Obrigado pela presença, pessoal de Itapira. Todo mundo juntinho pra sair na foto oficial aí, Prefeitura Municipal de Artur Nogueira. Muito obrigado a todos. Vai, tá aqui. Tem uma elite masculina, elite feminina. Todo mundo aí, tá faltando alguém? O que tá faltando? Tem só um cadáver aqui, tá faltando uma alta. Vai, Fiote, vai, Fiote. E aí? Fimpera. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem de Nilson Cardelli para a quadriculada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Gabriel. Tchau, Gabriel. Vem a parte para vencer a Guilhermina. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Elite Feminina, ele vai ficar bonito na foto, não vai não? Obrigado aí, viu meninas? Obrigado, parabéns pela coragem. É, tem coragem mesmo. Vamos pra Elite Masculina então, vem pra cá. Quinto lugar, numeral 38, veio da cidade de Paulinha, Thiago Ramos. Vem pra cá, Thiago Ramos. Fica aqui, Thiaguinho. Olha lá, Guilherme, entrega pra ele aí. Obrigado, parabéns pela corrida, obrigado pela presença. Quarto lugar, vem pra cá, numeral 36, o Robson Américo de Hortolândia. Fica pra cá, vem cá, Guilherme. Quarto lugar. Quarto lugar aqui, para o Robson Américo. Obrigado por ter em vir, viu? Terceiro lugar, numeral 4, vem de Arthur Nogueira, o Gabriel Afonso Rocha. Representando a cidade. FIOTE! 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 Olha o filho pra mim. Pega o gel. Obrigado por ter vindo. E o campeão da categoria elite masculino vem de Cosmópolis, numeral 7, Ednilson Cardelli. Parabéns, 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 parabéns. Galera, eu queria agradecer primeiro ao Sandro aí, porque o Sport tem feito disso, não é, Arley? Com certeza. Primeiramente, a galera que tá aqui, o secretário de Sport, o prefeito que apoiou com certeza o Sandro, o Sandro que teve a iniciativa de fazer e todo mundo que tá aqui, porque se não tivesse atleta participando, não teria graça nenhuma. Então, eu gostaria de agradecer todo mundo aqui, que é só assim que o nosso esporte sobrevive, beleza, galera? Muito obrigado aí, viu? Obrigado, Cardelli, parabéns. E outra coisa, hein, dia 13 de outubro, se você gostou e quer participar de uma prova tão legal, ou talvez até melhor do que essa, em Jaguariona, no Rancho da Curva 90, dia 13 de outubro, espero vocês lá, tá bom?